Olá, boa noite para você que está acompanhando a programação da Globo. Em seguida tem DF2 e nós vamos falar sobre a volta da obrigação de se usar máscara nos aeroportos e aviões. Os casos de Covid estão em alta no DF. Há repercussão do caso de um cachorro que foi baleado na rua por um policial civil em Vicente Pires. E vamos ver também uma exposição de fotos de alunos e professores negros de uma escola. Eu te espero!